Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Cascalho! Eita! O que é isso? Não entendi o que ele fez... Ahn... Ahn... Não! E tem... Ué, o que acontece? Não posso fazer nada nesse bicho pra não se atacar? Fugiu? Não? Não entendi... Tá... Eita! O que é? Eita! O lixo do lado! Ahn... Cadê o... Ovo aqui? Eito de liga... Não entendi esse... Eita! Cancelou o ataque dado do nada! Ah chuvinha! Vamos pegar esse! Exe de liga! Não sei o que é esse aí, mas... Seja! Dá um meio contra-ataque! Uh! Critão! Espada roxinha! Posso atacar, né? Já roubei o item? Quer dizer, eu vou ver o que é esse de liga aí, né? Pra ver se vale a pena roubar ou não. Pronto! Se é que eu consigo ver... Eita! Não! Não! É aqui! Ah! Espada de liga deve ser! Uh! Espada de liga é mais forte! Nossa! Sério? Que eu acabei gastando! Uh! 5x! Inimigos mágicos! É só inimigos mágicos! Vamos começar a ver se é um inimigo mágico ou não, pô! Bom! De qualquer forma, deixa ela aí, vai! Uh! Tá! Mas, tipo, será que dá pra vender elas? Com um preço bom? Ah! Aí vale a pena roubar, né? Ahn... Tá! Eu tenho... Tenho pra cá? Não! Só pra lá! Tá! Vamos ver pra cá primeiro, pra baixo, vai! Depois eu vou pra lá, por cima! Só pra tembol ali! Ah! Tá! O tigrecer! Que isso? É! Os bichos tudo dizem nada, né? Roubo! Ah! Essas coisinhas com a ala... Opa! Não... não conseguia! Vamos ver essa espada do crono aí, né? Como é que ficou? Oh! Douradinha! Hum! Marretado! É... Ué! Por que eu não posso dar roubo ali? Ah! Isso! Não! Não! Acabou a MP da ala, não sei se... Desse detalhe! Acabei achando do vídeo passar pra outra não dormir com ela, né? Com eles, né? Ou... Não! 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 Hum... tá, tá não. Beleza, vou ter que fazer a falta de tiro e vim pro outro lado ali. Peraí, tem entrada pra cá? Tá, não, não posso passar aqui. Só pra cá mesmo. Essa pedra, tá, eu vou tentar atacar a carrapa aqui e não vou enrolar, né, pra ver. Tranca tudo, não usa a te... Ah, tá, eu não tinha lido. Vou fazer isso. Só ataque então. Ixi! Não, o pessoal erra bastante ataque, né, do bichinho, pelo visto. Ué, eu não posso fazer nada sem atacar, né? Tem que fazer. Nossa! Tá, o bicho vai só fugir, né, pelo visto. Meu, nossa, o que que é isso? Ah, ela acerta, até que acerta, bicho. Mas o restante pessoal não quer irritar. Nossa, o que que é isso? Fugiu. É, entendei, né? Vamos embora. É, você encontrou um... é um longo? É, você encontrou um... é um longo? É um monte de cerâmica, é um monte de sereia, é um monte de água, é um longo. É, vamos botar um monte de crono aí, é um longo. É um monte de cerâmica, é um monte de sereia, é um monte de sereia. E ela tá agora onde tá. Vou botar um monte de sereia aqui nela, então. Aí. Vamos lá, por enquanto, é a única que cura aí no time, né? Eu gosto do que curar e ter bastante defesa. Tudo em que a cura dela não é tão forte assim. Mas de qualquer forma, se for, a gente pode usar aqueles maxitônicos, né, e tudo mais. Ah, bom. Ué, acho que tem que entender direito primeiro. É, luta, né? Que eu nem sei onde estão os bichos... Ah, um vídeo girando? Ah, tá. Roubo. BR longo, braço longo. Ah, é pro robô, então. Pera... Que isso? Ush! Tome aí, pô. Nossa, ela tá com um de vida, agora que eu vou viver. Ah, me esqueci. O que vale a boa intenção. Ah, é. Foi, uff. Mais um nível, beleza. Tá, ahn... deixa eu ver... Técnica. Chute animal, ganhou. Cadê ali? Eu só tenho um beijo com ela. Ahn... Ahn... O que que eu queria ver aqui? Eu queria ver... Se é que cada luca... Chamas e fogo explosão, proteção... Beleza. Eu tenho que ganhar bastante técnica aqui com ela. Então... Eu vou utilizar ela um tempinho, então. Opa! Tem alguma coisa aqui? Opa! Nice! Save! Eu posso dar um abrigo? Cadê o item? Cadê o abrigo? Cadê o abrigo? Tá... Tá... Provavelmente eu vou ter que fazer... Essas lutas do nada é... É, né? Ai! Dá pra atacar esse bichinho aqui mesmo. Tem... Toma, os itens pelo menos são as areia, né? Sempre são os mesmos. Bum! Gritou! Chuvinha! Opa! 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 Chuva! Opa! Cai HP! Pronto! Nem consegui usar o segundo roubo! Pronto! Aprendeu Confusão! 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 Quatro ataques seguidos ao inimigo! Bomba de luz! Bomba mágica luminosa! Beleza! Bastante tempo! Aqui! Bom, eu acho que o deficiante tá com pra aqui. Você quer fazer? Queira! É. Estamos melhores! É. Ah! O que é meu... Gostar? Ah! E a mídia! Ah! Ai, que isso, um bolho de água. Tá, eu só posso roubar um por luta, pelo que eu tô entendendo. Ai, chega de roubar, vai. Tá. Aí, foi. Beleza, o que temos aqui? Uma barreira. Barreira? Isso... Ahn, barreira, barreira. Barreira é um item. Deixa eu ver aqui os itens. Ahn... O que eu posso organizar? Aqui, organizar. Barreira... Cadê a barreira? E barreira. Quarta dano mágico em um terço, beleza. Ahn, legal, legal. Peraí, eu tinha... Peraí, eu tinha... Quero robô... Deixa eu ver esse braço aqui nele. Braço longo. Nossa, aumenta bastante o nome do André. Tá, posso acessar aqui. Tá, aqui seria o caminho da esquerda que eu não vi, né? Ou... É, é, tá. Deixa eu ver. Tá, tem wall aqui? Ah, sim, óbvio que ia ter luta, né? Pega um rombo aí. Tá, não, não sei. O que é isso? Errou? Ah, tá. Ficou, óbvio. Ah, saiu do bichinho. Um. Vou tentar roubar ele aí antes. Ah, gritou, né? Aí o quanto ataca funciona. Ah, tá, beleza. Os mesmos itens, né? Acho que tá bom já. Não preciso mais de dinheiro, tanto dinheiro assim. Aí já era. Luka prendeu, proteção, beleza. Deixa eu ver. Cadê a técnica da Luka? Proteção. Aumento de defesa física. Fogo 2, queima todos os inimigos. Ah, beleza. Você encontrou um topazio. Topazio. O que é o topazio? 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 Pô, vou ter que organizar de novo. Topázio... Topázio. 200 chega para todos. Ah, legal. Calma, eu vim pra cá agora que é o lugar que eu não vim, né? Eita, um dos inimigos aqui nessa área só chega um danado, pelo menos. O que é isso? Chutou uma pedra? Tomei. Tomei. Técnica, deixa eu ver aqui. Ciclone. Tem algum ciclonezinho aí? Nossa, eu nem vi se a ala roubou o item ou não. Ai. Chuta uma pedra. Não, só falta aquele ali. Ih, foi! Ah, o que que tá dando? Tá ficando legal aqui, ó. Ah lá, mais um nível. Beleza, vamos continuando então. Eita, tem mais um baú ali em cima. Putz! Tem um desci daqui. Nossa, tem bastante inimigos aqui, hein? Tomei, contra ataque! Contra-ataque de novo? Tô rama, haha! E aí, peguei? E aí? Ah, acho que chega, né? Chega, chega, chega de novo. Vamos só na luta agora, pô. Ai, nossa! Beleza! Deixa eu ver... Tá, peraí. Deixa eu descer aqui... Ah, não, beleza. Tem um baú lá em cima, né? Opa, tem uma pedra aqui. Ah, se bem que eu não consigo irritá-la nunca, né? Olha, hitei uma vez. Quanto será que esse bicho deve ter de vida? Nossa, a Luca irritou, mas, né? 71 só. Ush! Nossa, passou longe... Ai, cara, da Luca que errou o tiro. Caramba! É, acho que eu não consegui derrotar esse bicho, porque... Tem um pessoal aí, não quer... Uh, foi! Ah, dois vídeos, tá? Uh, muita experiência. Nossa! Sente técnico. Meio direto. Luta mais no neve, ó. Beleza! Pô, essas pedrinhas... Vou derrotar então. Eita, mas mal eu caminhei aqui, já, mas... Luta! Cara... Como... Cadê a... Falcão? Vamos usar o Falcão aqui, vai! Deve ser o suficiente, eu acho. Eh, todos vão atacar isso aí? Nossa! Não pegou aqui lá! Sério? Eu pensei que pegava toda a tela esse ataque. Pronto. É isso aí, vamos seguindo então. Tá, nada aqui. Opa, tem um baú aqui. Encontrou uma barreira. Mais uma? Tá, calma. Tinha um baú lá em cima, não tinha? Cadê? Eu vou explorar isso aqui, será? Ali, ó. Tem uma corrente... Não, é por aqui. Tá, é ali embaixo então. Deixa eu passar esse baú aí. Nossa, sério que eu não vi isso aí? Calma, como eu já vi isso ali? Nossa, vou ter que fazer toda a volta, sério? É por aqui, né? Aqui que eu não vi. Tem uma pedra aqui. Vamos lá! Ah, essa pedra aí eu peguei. Vou passar rapidão aí. Aí, o Crono hitou. Passe mais um hit. Quer dizer, mais outra, né? Porque o da Luka, a Luka até que hitou ali. Ah, eu acho que agora foi, né? Aí, boa gurizada! Mas sente técnica. Opa, é dois baú em. VT longo. Hum... Deixa eu ver esse VT longo aí. Nossa, tá pro Crono... Não faz muita diferença não. Um de defesa. Pra ela, TG vermelha. Mais um de defesa. E pra Luka. Tá. TG... Luminosa. Feita mágica, mas sim. Tá, não. Vou dar mais defesa pra Luka também, né? Tá de boa contra a magia. Você encontrou um escudo. Um escudo? Pera, escudo é... Um anel, será? Um anel, será? Escudo... 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 Escudo . Uh... Um in quiero, hum... Escudo é... Ah, deve ser um item, escudo, 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 escudo... Ah, deve ser um item, né? Escudo, isso mesmo. Porta danos... Ah, eu perdendo tempo aqui, pô. Ah, tá, beleza. Vambora. Agora eu tenho que bombar. Nossa, eu tenho que fazer toda a roça de novo, né? Vamo lá, então. Opa, tem uma pedra aqui, eu nem tinha visto. Pera, ou eu não tinha vindo pra esse lado aqui ainda. Porque a parte esquerda eu vim lá por cima, não por aqui, por baixo. Ah, o pessoal tá irritando mais agora, hein? Aí, foi. Beleza, mais sem de técnica. Aprender o fogo do... Opa! Aprender o tecnilador pro estado de fogo 2. Opa! Tem uma técnica legal aqui, hein? Tá, pera aí. Bom, e de quanto falta o volume do luz? Beleza. Falta pouco até. Calda... Calda de dinossauro. Simples. Superbomba. Tá, falta pouco. Deixa eu ver, técnica dupla. Turbilhão. Espalha de fogo. Espalha de fogo 2. Ataque mais espalha de fogo. Ataque nix com espalha de fogo. Queima com furacão. Chute de fogo. Tá. Técnica tripla. Não tem nem com ninguém, beleza. É, vamos... Ah, tá. Opa, tem uma arma de tiro iniciada ali, mas... Né, né? Vambora pra lá então, de volta. Nossa, vou ter que fazer só da volta de novo. Vamos subir aqui... Eu acho que a gente tem que fazer a volta aqui... Nossa, vai ter caminho aqui, hein? Vem pra cá... E agora eu não me lembro se é pra cá, né? Tá, beleza. Só tem um caminho mesmo. É pra cá. Aí... E seguimos pra cá, eu acho, né? Ou não? Isso, pra cá. Que eu venho aqui... E vamos continuando então. Nada aqui... Tem um baú aqui. Você encontrou um topazio, beleza. Hum... Tem alguma coisa pra cá? Tem. Luta. O Kritor já era. O Kritor já era. Ó, o pessoal tá aqui tudo bastante agora, hein? Todo mundo Kritor. Nossa... O que 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 o Kritor? Da... 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 Beleza, eu vou ter que curar isso então. Técnica... É... deixa eu usar um item, vai. Tônico... Meditônico... Maxitônico. Não, não, não vou gastar o Maxitônico, não. Vamos usar o Meditônico aí pra ela. Meditônico, e aí a gente usa um beijo aí, dá. Pronto. Aí fechou. Temos o que aqui, nos encontrou o Maxitônico. Ótimo. E aqui... uma barreira, beleza. Consegui. É, esses bichos aqui, diferentão. Deixa eu usar o... o robô dela aí. Eita, que que é isso? Massa. Ah, que vale pra intenção, beleza. Nossa, não ia dizer que ia deixar tanto pra todo mundo isso aí. Não... Bom, ainda bem que falou que fez isso. Caramba, é infinito isso aí? Tô, ó. Só pra ficar espiado, pô. Vou tacar o debaixo lá que ele... Nossa, não vou conseguir fazer o robô, né? Tô, ó. Segurar? Ahn... Item... Deixa eu ver... Elixiriper Mega Cura. Vai ela, rouba aí um pelo menos. Nossa! Tá de brincadeira que não roubou o item? Tem que procurar ela de novo ali, né? Vai ela, acerta esse roubo aí. A cara do Grosso ainda é que é um quadro, haha. Vamos ver se eu consigo roubar debaixo. Ae, beleza. Agora é só atacar então. Tá, esses bichinhos estão bem chatos aí. Ação, você gostou de atacar o fogo? Já era. Agora falta aquele ali. Ah, ele é melâmina, né? Do Frog? Cadê? Ele é imperla. Beleza. Uh, 5x hit em inimigos mágicos. Ah, interessante. Mas Massamaune, né? Agora é pra ser mais forte pra ele, pô. Tem inimigos aqui ainda, pô. Tá aí, tem bastante. Opa, mais uma pedrinha. Cascalho. Não, não é um efeito. Trançar tudo. Não usa Tecna nem Itens. Ah, atacamos então. Opa, nossa, que gritão, hein? Pronto. Foi. Ahh, fei de boa. Mais 100 Tecna aí pra lá. Mais um n Eita! Tem muito mais inimigos! Ahn... deixa eu usar aqui o balcão. Não, já não posso mais. Vamos usar o ciclone aqui, né? Para esses bichinhos aqui não me incomodarem mais. Vamos dar um fogo aqui com ela. A gente tá rindo ali. Que? Nossa! Ela criptou a Luka bem resistente a Luka, hein? Ai, Ala! Para de fazer isso, pô! Pronto! Ahn... tá, peraí... Errupção... Tecno... Tá escurinho aí, né? Ela trolou ali, nossa! Ae... Tudo aqui. Um abrigo, e que mais? Escudo, beleza. Estamos seguindo, então... Que era para cá. O último caminho. Tá, nada aqui. Eita! Mais inimigos então! Ahn... roubo não! Vamos de ataque só, pô! Um... Um... Nossa, quase, hein? Técnica continua HP é um... Ahnão! Acabei de curar o Grono, pô! Toma aí seu chato! Deixa eu ver aqui... Não, não, não é para trocar, eu quero usar um auto-abrigo. Na verdade, deixa eu... Eu quero ver aqui a técnica. Quanto eu faço para aprender isso aqui? 360. Então pessoal, eu vou ver se eu aprendo essa técnica aqui e vou dar uma editada no vídeo. Então já volto aí pessoal. Assim que eu aprendi ela, eu vou ficar dando uma farmada aqui e... Já voltamos aí pessoal. Bom pessoal, voltei aqui, acabei pegando já a bomba aqui. É só ficar farmando aquelas roxinhas lá, aquelas da ciência de experiência, né? Então, bem tranquilo, cadê a bomba aqui? Aqui. É, porque ela vai se importando no chefão dessa área aqui. Deixa eu ver aqui mais... Deixa eu ver que estou equipado aqui. Bom, beleza, vambora. Ah, nossa, eu jurei que ia ser aqui, mas não era. Tinha mais uma área então. Será que eu podia ter explorado aqui? Tem teu pardo? Você encontrou um? Você encontrou um elmo de tempo? É? Elmo de tempo. Previne parado lento. Ah, e mais um de defesa, né? Melhor que o Amulongo. Deixa eu ver aqui. É onde seria? Amulongo. É onde estava? Vai, é o Amulongo. Tá, eu vou deixar o de estava porque ele vai me dar uma licença mágica, né? Ah, beleza. Tem um bolsinho ali embaixo. Deixa eu ver o que tem aqui. Max 7, beleza. Legal. Opa! Tem alguma coisa aqui. Ponto mágica, beleza. Ahn... Tá. Vamos embora então. Acho que deve ser aqui o chefe, né? É, está escurecendo aqui então. Beleza. Ahn... Espera aí. Spink A. Eu acho que vou ter que mudar a nuca, né? Porque senão... Eu acho que vou ter que botar pro Frog aqui. Porque senão vai me faltar a cura. Opa, a vez vou botar... Não, vou botar pro Frog, vai. Deixa eu ver... É... DG negra... É um seguro... 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 Ah, beleza. Massamune... Inimigos mágicos... Tá, então vou trocar aqui a Massamune... Não, não... Deixa eu ver... O que que faz a... Medalhão mesmo? Medalhão... Cadê? Comenta a taxa crítica da Massamune. Ahn... E agora? Lâmina... De pérola... Massamune... Eu vou manter na... Na Massamune, vai. Vou manter na Massamune, Andrei. DG negra... É um seguro... É um seguro... Tá, é isso aí. Véééé... Vã, bora. É Jaula? Tá sumindo.. Subiu! Beleza, bichão. Chefãozão, então. Ataque de duas mãos. Plasma, negro e sombra. Nossa, curou o Fro... Ah, tá. Ele tá com um negócio. Dois ataques. Outro coroal. Beleza. Roubo. Combinação... Bombo não, é... Cadê a bomba? Bomba Judas. O Frog... Cura todo mundo aí. Cadê? Cura, 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 cura. Cura. Nossa, olha esse ataque do Crona. Ridículo. Cura todo mundo. Tá, hum... Revive cabeça com braço. Desce. Que? Tá. Não, ataca aí. Aqui, vamos de bomba, né? Técnica que eu posso usar aqui do Frog. Água 2. Ai, mas eu pensei que ele... Fizesse isso só no começo, mas não. Fica... Bom, espero que eu não perca esse turno de cura aí, né? Aí, bomba de luz aí. Bum! Bum! Nossa. Aí foi seus braços, falta a cabeça. Ó, ataque de água! Nossa! Beleza, acho que eu vou só irritar e curar com o Frog. Ahn... Eu acho que eu posso mandar só ataque normal. Técnica... Ahn... Cura! É muito mais apogaço aí pra todo mundo. É muito mais apogaço aí pra todo mundo. É muito mais apogaço aí pra todo mundo. Vamos hitar aqui com ele. Crítico da Massamune. 118. Restauro o braço. Beleza. Vamos curar. Tá, vamos atacar primeiro aqui e depois eu uso a bomba de luz. Não, restauro ainda. Ele falou restauro o braço, mas restauro ainda, né? Não, restauro ainda. Tá, beleza. Ataca com o Crona, gente. Usa bomba de luz e com o Frog... Vamos atacar aqui também, né? Só bomba de luz vai suficientemente aí pra meter os braços. Enquanto eu não precisar de cura, a gente vai atacando com o Frog mesmo. Nossa! Deu! 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 Voltar mais fraco os braços. Beleza, agora é só atacar na hora aqui, ó. É o que vocês viram. Vale a pena prender a bomba de luz da índice de chefe, né? Porque facilita muito encontrar ele. Gritão aí da Massamune. 426. Pá! 1. 2. 1. Há! 1. 2. 5. Nossa, o barbadão! Nossa, essa bomba aí facilitou muito aí quando estou com os chefes, olha. Yeah! 3.000 de experiência. 300 de técnico. Pô, vocês viram, né? O chefe da 30 de técnico, acaso? Ela estava dando 100 de técnico. Opa! Quer fazer alguma coisa aqui? Ué! Ué! Voltou o gelo. Ué, saiu fora o gelo. Melk? Eu já conheço vocês. Posso o oceano? Ah tá, 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 tá. Beleza. Tá faltando o que funciona. Hum... Ué! Como? Ixi! Ferro! Vai todo mundo daí! Pô! Vai chocar no chão! Ué! Parou tio! Ei! Preparou o ventão, né? Aaaaaaah! Bom, acabamos com a montanha então. Hehehe! Ih, Melk, que ouro! Hum, tá, já está sabendo disso. Vamos! O Melk, que ouro, deve ter alguma coisa aí com o Baltazar, né? Ou o Baltazar, sei lá. Sai isso aqui. Opa! É, gente! Faltou a minha cara! Hum... Hum... Pois é! Ah, então, todos eles são... E como é que ela não tá? Hum... Pois é! Ixi! Já perdemos! Como assim, meu velho? Não tem um cara aqui! Hum... Vamos lá então! Vamos aqui pra isso! Ah! Não sei o que dizer! Olha o cara aqui! Da alto! Hum... Não sei se está errado o órgão do tipo ali. Que isso, chegou uma aula te falando velho. Ei gente, vocês não vão fazer nada? Ué, tu precisa ser louco, seu louco. Que isso? É, sai fora, pô. Como não? Se matar ela acabou para ti também, pô. Que isso? Deu teleporte? Deixa eu falar com o velho aqui debaixo primeiro. Ah, mas a gente tem magia, pô. Isso? Eu! Oh, Melkir! Tudo bem. Sarense não. Impossível mesmo para você, Melkir. Vou te dar uma dúvida. Ah, aqui eu vou fazer as virtudes, mas... Entendimento. É isso. Eu vou ajudar você. Ah, é? Fica pelos caminhos. Me ajudou com a espada, né? Mas tá muito. É feito a mesma pedra vermelha que a máquina Mamon. Com ela você pode subir na máquina... Uh! Uma espada nova! Faca, Rubi! Ah, uma faca! É, deixa eu ver essa faca aí. Espada de liga. Pega a faca, Rubi! Bom, vou botar isso aqui. Ahn... TG Azul. VT Longa, TG Azul. Absorbe ataques de água, tá. Bom, vamos usar o VT Longa por enquanto nele. Ahn... Tá, eu vou deixar aqui o botão de ouro nele, que vai reduzir as... MP por enquanto. Ahn... Cereça, G Vermelha, Top Charming. Tá, tá tudo certo aqui. Tá! Eu vou... Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Técnicas... Trishute. Trishute, tá. Ahn... Tá o Frog falta curador isso também, né? Então... Vamos manter o Frog por enquanto. Mas eu vou finalizando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Fica à vontade aí pra deixar o comentário. Se inscrever no canal. E... Deixar o like aí também, pra me ajudar bastante, né? E... Nos vemos até o próximo vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. E... Fui! Até mais. Antes de me esquecer de salvar aqui, né? Até mais, pessoal. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.